Há tudo mais alto e o que é que se vai parar? Somos a dança, a forte e o que vê? E o que quer crescer, crescer? Esse é o bem! Esse é o bem! Esse é o bem! Esse é o bem! Lurioso! Esse é o bem! Lurioso! Esse é o bem!